Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maris da Fabrique Biju, nós temos uma loja virtual de peças de montagem de biju e trazemos aqui no nosso canal algumas ideias e dicas de confecção com os materiais que nós vendemos na nossa loja, tá? Serve como base também caso você queira aproveitar materiais que você tem em casa ou que você adquire em outras lojinhas e também você pode adquirir os materiais na nossa loja caso você queira replicar o modelo idêntico ao nosso, tá? Hoje eu fiz vários vídeos, eu fiz aqui 4 modelos de brinco em foto corrosão, em feltro, fiz um modelo de brinco em feltro muito bacana fiz um modelinho usando só base de pino com chatão em cristal e vou liberando no decorrer da semana pra vocês esses vídeos O primeiro de hoje que eu fiz foi esse modelo de brinco feito em estamparia, em foto corrosão, tá vendo? Cortada a laser Gente, esse material é super bacana, é um material muito leve, dá pra você fazer maxi brinco extravagantes e ficam leves, leves, leves que você usa o brinco o dia inteiro e nem parece que tá... opa, acidente de percurso nem parece que está com brinco, olha só, deixa eu colocar aqui pra vocês verem Esse material é folheado com banho da camada de um milésimo de ouro, então é uma peça que não oxida você pode trabalhar e vender ela despreocupada, deixa eu dar um zoom aqui, ó, pra vocês verem Olha só que delicadeira essa peça, tá vendo? Muito leve mesmo, eu fiz ele nesses tons de nude, tá vendo? Caramelo com pérola, trabalhei aqui strass, smoke de topaz, light peach, tá vendo como ficou lindo esse brinco Eu gosto de brincos assim, grandes, porém leves, brincos pesados, eu tenho um pouquinho de resistência, não gosto muito de usar, tá bom? Olha só meninas, eu vou deixar a lista de materiais aqui embaixo no box de informações vai ter lista de materiais necessários, você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado lá no nosso blog onde vai ter a listinha de materiais detalhado abaixo do vídeo, tá? E agora também no decorrer do vídeo eu vou passar a lista de materiais, tá? Pra facilitar um pouquinho pra vocês, vou passar a lista de materiais antes de eu começar a confecção desse brinco, tá bom? E não, se você gostou deste brinco, quer saber como eu fiz? É só continuar assistindo esse vídeo Para dar início, nós vamos começar colando os chatons, tá? Na estamparia Pra colar os chatons na estamparia, eu vou utilizar a cola de hipócrita de dois componentes Aqui a minha é de 12 minutos, eu já coloquei um pouquinho das duas partes na base de papel E vou fazer a misturinha das partes Agora, aqui como essa parte é toda fechadinha, não é vazada como de baixo Eu posso passar a cola aqui no fundinho do chaton, dessa forma Passa a quantidade razoável Que você vê que vai garantir a colagem do seu chaton E coloco sobre a base bem centralizada, tá? E isso aí pra você ficar bem certinho na sua estamparia Agora eu vou fazer a colagem do chaton gota desse de baixo Como a minha estamparia é toda vazada Então a gente tem que tomar bastante cuidado pra fazer a colagem desse chaton Pra ela não borrar a cola e manchar toda a sua estamparia no fundo, né? E ficar um acabamento mal feito Então aqui eu faço da seguinte forma Eu vou aplicando a cola bem pouquinho, ó O chaton ele vai pegar nessa parte, ó Você faz a medição antes Então você vai ver que essas cavidades Desculpa, tá fora Que essas cavidades vão ficar Tá vendo? Na borda certinha do chaton Então eu vou passar a cola da seguinte forma Eu venho aqui nessas partes fechadinhas E vou aplicando a cola bem devagarzinho Tá? Com bastante paciência Vem aplicando dessa forma Com o palito com a ponta bem fininha Pra você não depositar muita cola Na sua estamparia Aí você faz isso nessa extensão Onde o chaton vai pegar E depois você coloca o chaton com muito cuidado Não fica mexendo nele Pra ele poder não espalhar a cola E manchar a sua estamparia Atrás, né? Por trás Porque fica muito feio a estamparia Toda borrada de cola Pronto Fiz isso Opa, meu chatonzinho que tá escapulindo Agora eu vou fazer da seguinte forma Eu vou pegar O meu chaton aqui com o palito Pega o strass E vou colocar ele Soltar ele certinho aqui em cima Só uma roladinha aqui Bem pouquinha Pronto Agora é esperar secar Pra gente fazer a colagem Do strass Pronto, meninas A minha peça já tá completamente seca Agora eu vou vir Com a colagem Do strass, tá? Aqui também eu vou trabalhar com a de epóxi De 12 minutos Pra colar esse strass Eu gosto de trabalhar com a de 12 minutos Porque ela seca mais rápido Mas tem meninas que preferem trabalhar com a de 2 horas Porque ela Você não perde muita cola, né? Não gosta de ficar misturando pouquinho a cola E a de 12 minutos Precisa ser de pouquinho em pouquinho Pra você não perder Já de 2 horas não Você pode misturar A quantidade é maior de cola E ir trabalhando que ela demora mais pra secar Mas eu gosto de trabalhar com essa Principalmente que eu tô fazendo o vídeo Quero a peça seca mais rápido Pra mostrar o resultado, né? Eu utilizo ela Aqui o primeiro strass Que eu vou colar É um SS28 Latte Pit Eu colo aqui nesse meio Passo a cola Um pouquinho de cola Na quininha do chatom E passo também Um pouquinho na estamparia Onde a parte não é vazada Com muito cuidado, tá? Olha, vai ficar Dessa forma aqui Com muito cuidado Pra não borrar A sua estamparia, tá? Agora venho colando Vou colar primeiro aqui Dois smoked Vou passar a cola, ó Primeiro eu vou passar a cola na Ó, eu passo aqui No ladinho do strass, ó Nessa beiradinha Onde o chatom vai O strass vai pegar Na beiradinha do chatom, gente Desculpa Bem pouquinho cola Pra não fazer lambrequeira de cola E passo onde Também a estamparia Não é vazada Aí eu venho agora A sequência É dois É um smoked Topaz E depois Um outro Light bit Ó Por ordem decrescente De tamanho, tá? Os tamanhos estão na lista De materiais Tá bom? Agora eu venho com Os menorzinhos Smoked Topaz Fazendo a volta aqui No chatom Você coloca ele De quininha Tá vendo? A Essa bundinha dele Aqui, ó Vai ficar Deixa a câmera Focar Tá vendo? Essa bundinha dele Vai ficar Na quininha aqui Da estamparia Com o chatom Agora eu vou fazer A colagem Vou seguir a sequência Desse resto aqui Tá? Vocês fazem De vocês também E volto Pra mostrar O resultado final Pra vocês Pronto, meninas Olha, já secou Tá vendo? Não borrou No fundo Da minha estamparia Agora eu vou Colocar o pino Com o auxílio De um alicate Que eu tô usando Jacaré Eu vou abrir um pouquinho O meu elo Que é por trás Passo A estamparia E fecho O elo Também Com o mesmo alicate Bem fechadinho Tá? Pra não soltar E é só isso E o brinco De hoje Está prontíssimo Pessoal Ficamos por aqui Com mais um vídeo Esse foi o resultado final Da nossa aula de hoje Olha só Esse brinco Feito em estamparia Com Chatons Estras Nas cores bem nudes Eu, gente Sou a rainha do nude Assum Amo fazer brincos Assim, tons de perla Tons de marrom Caramelo Marrom com verde Marrom com azul Eu amo Essas cores Até me arrisco Um pouquinho Porque a tendência Você jogar lá Um turquesa Com coral Um azul Cláin Com amarelo Também fica lindíssimo Um vermelho Com verde Também fica lindíssimo Eu até me arrisco A jogar Mas eu gosto Muito mesmo Tenho uma preferência Por essas cores Assim, nude Eu sou a rainha Do nude mesmo Assum Mas você pode usar Esse modelo E fazer em outras cores Agora pra coleção de carnaval Tá jogando aqui Misturar cores Bem vivas Pro carnaval E pro alvo verão Também Isso é só uma ideia Esse brinco é só uma ideia Que vocês podem misturar Se jogar E fazer também Em outras cores Dar uma mudada Dar uma diferenciada A sua cara Você pode empregar Ali na peça Que você tá fazendo Tá bom? Então é isso Se você não nos acompanha Nas nossas redes sociais Não deixe de nos acompanhar Tá bom? Lá no nosso face No nosso instagram Na nossa página Na nossa fanpage E também se você ainda Não é inscrito em nosso canal Clica aqui embaixo No botão inscrever-se Pra você ficar por dentro Em primeira mão De todas as novidades Que a gente traz por aqui Porque quando você é inscrito No nosso canal A gente posta um vídeo E você recebe Uma alerta Um e-mail Quando você tem O aplicativo No seu celular Você recebe uma mensagem Um alerta Dizendo que nós colocamos um vídeo Então você acessa rápido Se você quer comprar As peças pra fazer Você compra rápido E não perde Porque as peças Que nós utilizamos Em vídeos A atividade delas É muito grande Elas saem muito rápido Então não perca tempo Se você quer replicar Igual o nosso Tá bom? Se inscreva no nosso canal E vai lá Dá um joinha Dá um curtir Na nossa fanpage E nos seguir também No instagram Eu fico por aqui Com mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau